Boa tarde, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, é muito bom iniciarmos mais esse tempo aqui de oração pela sua vida, né? Você que ainda não faz parte, não tá inscrito, se inscreva aqui por gentileza, deixa aí o seu coraçãozinho, o seu joinha, para que a plataforma possa enviar para outras pessoas esse vídeo, também deixa o seu nome para a oração, é muito importante, vou estar orando por todos daqui a pouquinho e não se esqueça de entender que quando você busca a Deus, Deus sempre te surpreende, né? Fica até o final, fica até o final e acompanhe, porque Deus vai falar com você, vai te abençoar, se for possível, pega aqui e envia para os seus grupos de WhatsApp esta oração, para que mais pessoas sejam alcançadas, você fazendo isso, você está pregando a palavra de Deus também, você está levando o amor de Deus às pessoas, você está levando Jesus às pessoas, em Mateus capítulo de número 6, versículo 25, Jesus disse assim, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, olha que palavra linda que Jesus nos fala, a ansiedade ela tem afetado muitas pessoas, a ansiedade ela muitas vezes pode te deixar preocupado de uma maneira intensa, a ansiedade ela muitas vezes gera enfermidades como síndrome de pânico, como depressão, a ansiedade te deixa aflito por motivos que surgem, que outrora quando você não tinha ansiedade você passava por eles, a ansiedade é algo muito grave, é algo muito sério e é muito importante você vencer a ansiedade, superar a ansiedade, a ansiedade ela gera dentro da pessoa uma crise interna e a ansiedade é algo muito sério, não é brincadeira, não é brincadeira e Jesus ele nos dá uma lição, onde ele diz, não andeis ansiosos pelo vosso dia de amanhã, a ansiedade vem por causa da preocupação por algo que ainda está por acontecer, a ansiedade ela gera às vezes um desespero, a ansiedade ela produz muitas vezes uma dor na alma, e Jesus está dizendo para mim e para você, não andeis ansiosos, viva cada dia, viva a cada dia, o seu amanhã pertence a Deus, tenha paciência, tenha tranquilidade, acredite, acredite que Deus está no controle de todas as áreas da sua vida, acredite que ele cuida de você, acredite que ele zela por você, acredite que ele não te abandona e não te desampara, ele é o Senhor até o Deus, ele não vai te deixar na mão, ele não vai te desamparar, ele não vai te abandonar, e Jesus continua dizendo, que é ele quem veste a planta, olha que coisa, a planta não trabalha, a planta não tem trabalho, o próprio Deus é que veste a planta, então descansa, porque não se preocupe com o que comeremos, com o que beberemos, foi isso que Jesus disse, ei, descansa, Deus vai prover o pão de cada dia para você, não vai faltar trabalho, receba essa palavra em nome de Jesus, Deus vai te dar o trabalho para você cuidar da sua família, para você viver em paz, para você ser feliz, descansa, ele termina dizendo, como ser curado da ansiedade, no verso 33 ele diz, Você busca o reino de Deus, que Deus acrescenta tudo o que você precisa, você busca o reino de Deus, que Deus, ele traz o que você precisa, primeiro Deus, e ele vai suprir as suas necessidades, busque a Deus que ele suprir as suas lacunas da alma, a ansiedade não vai te dominar, você será dominado pela presença de Deus, você será dominado pela palavra do Senhor, Senhor, você toma posse, em nome de Jesus, vamos orar então, vamos orar declarando que a ansiedade vai embora, oremos, grande Deus e poderoso Pai, eu entro em oração neste momento, pedindo que o Senhor haja com poder e graça, pedindo que o Senhor tire toda a ansiedade, toda a preocupação exagerada, tudo o que impede essa pessoa de viver o seu dia feliz, porque a ansiedade, ela traz um pensamento acelerado, de maneira que atrapalha no dormir, atrapalha no descansar, atrapalha no dia a dia da vida, eu declaro sobre a sua vida, cura de ansiedade, não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem problemas psicosomáticos que vão prevalecer, Deus é o teu ajudador, Deus é quem te protege, Deus cuida de você, lance sobre ele, todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de ti, eu oro pela sua vida, profetizando milagre, vitória, bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, deixe aqui o seu nome para oração, deixe o seu nome para oração, e manda para os grupos do WhatsApp o link desta oração, que eu tenho certeza que você enviando, você está me ajudando a pregar a palavra de Deus, e outras pessoas serão abençoadas e alcançadas pelo Senhor. Um forte abraço, fique com Deus, em nome de Jesus.